Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Juscemar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Zezia. E agora é a vez da mãe de G.C. Aguiar polemizar nas redes sociais toda a situação envolvendo o escândalo-góstico G.C. Aguiar que assumiu o seu posicionamento diante da sociedade, né, seu lado homossexual, vamos assim dizer. A mãe dele vem à tona e fala o que quer para quem não quer ouvir. E conosco vamos trazer toda a situação e a fala da mãe do G.C. Aguiar que agradou alguns, desagradou outros, mas veio e falou mesmo e disse o que pensar. É tudo isso já já depois da vinheta. Tudo bem, estamos de volta para todo o Brasil. Obrigado você que está conosco, já inscrito nesse canal. Obrigado pela sua inscrição, obrigado pelo seu garim, obrigado pela sua presença e a sua companhia aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Você que não é inscrito ainda, vem para cá, se inscreva, faça parte dessa família, porque estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar com vocês para uma grande festa e chegarmos lá. Nossas redes sociais passando aí, nosso canal Me Conte a Sua História, canal Notícias Góspio e nosso Instagram, Suquai, os links aqui abaixo. Sejam todos bem-vindos. Prezados, o escantor góstico G.C. Aguiar que recentemente assumiu a sua situação, né, assumiu ser realmente pertencente ao grupo LGBT, ele abandonou definitivamente o mundo góspio, né, principalmente no respeito à música góspio. Era um garoto relevante aí nas suas letras, nas suas músicas, na sua forma de agir. É claro que a gente já notava toda essa situação, desde que vazou uma foto dele com outro rapaz e depois ele tentou se explicar, estava rejeitando ou evitando alguns fãs, criou um certo estrelismo e até que chegou o momento que ele disse, chega, não quero mais, estou saindo da indústria góspio. Anunciou isso, nós anunciamos para vocês aqui através de vídeos. E agora, recentemente, ele gravou um vídeo dizendo, olha, que ele se descobriu homossexual aos 8 anos de idade, e se eu não estou equivocado, aos 12 anos ele confidenciou isso à sua mãe, então a sua mãe já sabia de toda a história, quem era o filho, que mais cedo, mais tarde, o filho iria se revelar para a sociedade. Mas as críticas apareceram, muitas críticas mesmo, e nós vamos mostrar para você um vídeo da mãe do G.C. Aguiar, falando sobre o posicionamento e os ataques que o G.C. Aguiar está sofrendo aí nas redes sociais. A mãe do ex-cantor gospel, G.C. Aguiar, causou repercussão nas redes sociais após publicar um vídeo com um longo desabafo contra os críticos de seu filho. O artista deixou a música gospel recentemente e logo depois assumiu a sua situação. Sendo ela, muitos têm reagido com chicamentos, enquanto outros estariam fazendo fofoca. E aqui tem toda a fala dela, que eu não vou ler para vocês, porque vai estar no vídeo, né? Parte do desabafo envolve o respeito à sua privacidade, já que não é uma pessoa pública, já que não é uma pessoa pública e tem recebido diversas críticas dos internautas, quer dizer, a mãe dele não é uma pessoa pública. O G.C. Aguiar é, né? Eu vou mostrar para vocês o vídeo, gente, tá? Aqui é muito... tem uns 10 minutos, vocês assistem o vídeo todo, ela está ali lavando a sua louça e falando, e depois eu volto, porque ela fala algumas coisas interessantes. Inclusive, ela critica o site do Fuxi e do Góspio e outras pessoas mais. Gente, antes do vídeo, eu quero dizer o seguinte, não importa quem seja o filho, se ele é homem, se ele é hétero, seja lá o que for, ele precisa ser abraçado, vai ser sempre filho. Uso as palavras do... nesse caso aqui, do Silas Malafaia. Vou discordar 100%, mas amá-lo 100% também. Pode discordar, mas tem que amar. Eu discordo pessoas de outras religiões, principalmente de outras religiões ocultas, de ocultismo, mas amam as pessoas. O amor é incondicional. Então não critique essa senhora, ela defende o filho, é normal, porque é mãe, e vocês vão entender isso tudo nesse vídeo em que ela gravou Desabafando, na sua tela. Gente, vou passar aqui pra tentar o filho de novo, tá? Porque eu sou dessas. Eu gosto até o cara. Tô aqui lavando as vasilhas, porque meu tempo é corrido, é o dia inteiro correndo, tá sempre pra baixo, resolvendo coisas. E a semana inteira, o dia inteiro. De vez pra na vez, a gente me escuta com o trem, mas, enfim. Sou blogueira não, tá, gente? Cadê o branco aqui? Ah, quero... Vamos desabafar aqui com vocês, enquanto eu lavo esses vasilhas aqui. Rapidinho, tá bom? Não sei que tem muita gente aqui que me disser, tem muita gente que me manda mensagem positiva. Amo. Gente, como tem gente bacana, Mas como tem gente... Enfim, é... Muita gente ruim de coração. Eu nunca quis me posicionar sobre assunto chamado meu filho. Até porque, pra mim, não importa. É meu filho. Vou amar ele acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Eu coloquei no mundo. Eu sofri. Eu pelejei. Eu dei de mamar. Eu dormi no hospital. É... Ficou internado. Quase morreu. Eu ensinei a andar. Ensinei a comer. Ensinei as primeiras palavras. Enfim. É o meu filho. Não vai deixar de ser jamais. Amo. Dou a minha vida por ele. E algumas pessoas estão vindo aqui no... No meu... Particular. Pra xingar. Enfim. Estão vindo aqui no meu particular. Pra me xingar. Né? Pra me xingar com ofensas. Xingar... Meu filho. E eu vou deixar um recado aqui. Bem simples. Você... Que tá julgando. Que tá xingando. Que acha... Detalhe. Você acha que é cristão. A Bíblia ensina a amar. A Bíblia não me ensina a julgar. E a Bíblia fala... Cada um... É cada um. Cada um vai prestar conta com Deus. Então... Por que? Cuidar da vida dos outros. Por que xingar? Por que tanta falta de amor? Eu tô assim... Horrorizada com as mensagens que eu tô recebendo de uns crentes. Aqui. De uns crentes. E eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não vou falar. Eu vou desafiar... Vocês que estão aqui no meu particular... A pegar a Bíblia. Eu te convido a vir na minha casa. Pode vir. Vem. A gente vai sentar. E eu quero que vocês me mostrem na Bíblia. É Bíblia, gente. Aonde que fala que eu tenho o direito... De fazer o que vocês estão fazendo. Aonde na Bíblia que fala... Que fulano ou cicrano tá pecando e eu não tô pecando. Aonde que tá escrito na Bíblia. Eu quero que você me fale. Você sabe quem? Que tá vindo aqui. Então é o seguinte. Pra julgar, apontar, condenar... Ou maltratar, igual estão fazendo... Tem que ser igual a Deus. E não tem não. E eu te garanto que não tem. Porque o único que tentou ser... Igual a Deus... Tá queimando lá no fogo do inferno. É um recado que eu tô te dando. Li uma matéria hoje... Aonde um cara... Que vivia... Não vive mais porque se casou. Mas só Deus sabe da vida dele. Vivia na prostituição... Que diz que era crente. Falando do Jessé... Do... Leonardo Gonçalves. Falando que os hinos deles deveriam ser boicotados na igreja. Tá. Quando gravou... Ouvia... Ouvia... Servia. Por que não serve mais? Por que tem que ser boicotado? Te faço essa pergunta. Você é melhor? Ou você é pior? E essa pessoa que vivia na prostituição... A prostituição não é pecado? O que é que eles estão fazendo? Então assim, gente... Eu não... Não gosto de me posicionar dessa forma. Mas... Eu fui quase que obrigada... A fazer isso. Porque eu tenho visto muitas coisas. E vou falar um negócio pra vocês. A falta de amor... Afasta. A falta de amor... Mata. E Jesus não ensinou o evangelho assim. Se vocês... Aí que tá aí do outro lado aí... Que tá vindo aqui no meu... Particular me encher o saco... Me xingar... E falar desaforo pra mim... Acha que isso é evangelho? Pode pegar a bíblia e ler. Pode pegar e ler. Porque... Eu te desafio... A sentar comigo. Tá. Enfim... Eu não vou apontar o seu erro, o seu defeito. Eu vou orar por você. E Deus vai te ajudar. E Deus vai te ajudar. Porque Deus sabe. Deus sabe do seu coração. Eu não sei do seu coração. E se você... Tá tão incomodado... Na vida dele... A sua... Nem se conta. Presta atenção. Analisa. A bíblia fala... Erei, mas não pequeis. Você não tem pecadinho? Eu tô falando nada aqui de pecado de ninguém não. Eu tô falando sobre amor. Não peço a vocês que eu vou deixar de amar... O meu filho... O meu filho... Por conta de uma escolha que ele fez... A escolha é dele. Eu amo. Independente... Deus me ama. Acima de qualquer coisa. Deus me ama. Deus me ama... Mesmo quando eu peco. Ele me ama. Eu. Agora... Se você acha que tem o direito... Agora... Se você acha que tem o direito... Eu não posso fazer nada. Eu não vou... Expor... Alguns aqui... Desses que estão aí na mídia. Inclusive um... Pastorzinho... Eu falo que é um pastorzinho... Porque é encrenqueiro. Fofoqueiro. A Bíblia condena a fofoca. Viu? Fuxico. Gospel. Já serve aí pro inferno? Ei, fuxico. Jesus disse que... Abomina... A contenda. Você tá sendo abominado, hein? Cuidado. E... Quem sabe... O que vai ser amanhã? Quem sabe? Eu não sei. Deus sabe. Enfim, gente. É isso. Eu não... Queria falar. Mas... Deve as circunstâncias... Falo. Repito. Se você for preciso... Me chama pra conversar. A gente senta. A gente conversa sobre Bíblia. Tá bom? Eu não sei se você está em Bíblia. Mas eu sei muito bem o que Deus manda a gente fazer. Tá bom? É... Espero que vocês sigam em paz. Tenham paz. E pra eu ter paz. Eu preciso parar de carregar os outros nas costas. Falando. Criticando. Xingando. Gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cada um cuidar da sua vida. A gente está vendo isso tão difícil. Tão pesado. E eu fico incambulada que o povo consegue. Achar atento. Cuidar da vida do todo. Aí, gente. É uma mãe desabafando. As pessoas criticaram bastante. Vocês viram ali que os créditos desse vídeo. É... Do Assembleia de Valor. Aí eles todos os créditos ali. E ela... As pessoas lá embaixo do vídeo. Lá no... No canal do Assembleia de Valor. Criticaram ela. Dizeram que... Olha, que mulher é essa que defende o filho. Que defende as atrocidades do filho. Que defende a... A insanidade do filho. A posição do filho. Gente. Ela é mãe. E ela vai defender sempre. Ah, mas defender o filho mesmo ele estando errado. Não. Ela não está defendendo o erro dele. Ela não disse ali. Mas eu pude entender que ela está defendendo ele. Por ele estar sofrendo ataques. De pessoas. Mas ela não concorda. Agora, eu e você não temos o direito de concordar ou discordar. A vida é dele. O que nós precisamos é saber que uma mãe precisa sim. Um pai precisa sim abraçar o filho. E isso é independente da situação que ele ocupe. Seria mais ou menos o seguinte. Se o filho chega na escola e reclama. Mãe, apanhei na escola. A mãe vai lá tirar satisfação com a professora, com o coleguinha, seja lá o que for. E aí descobre que o filho apanhou porque ele revidou ou ele primeiramente bateu no coleguinha. Ela não vai bater no filho. Mas ela vai discordar que o filho tenha batido no coleguinha. Porém, ela foi lá tirar satisfação. Foi lá dizer que ela ama o filho e vai abraçá-lo e vai aconselhá-lo. Dizendo que não pode fazer isso. Essa é a posição da mãe. Abraçar o filho. E precisa sim abraçar o filho. Muitos, igual esse garoto de S.A. Guiar, têm colocado fim na sua vida. Têm tirado a sua vida por conta da rejeição da sociedade e principalmente a rejeição da família. Não é a rejeição dela que vai mudar o quadro desse garoto. Não é porque ela vai o rejeitar que ele vai deixar de ser quem ele é. Ele vai continuar. Só que lá fora, longe dos olhos dela. Então, tem que deixar Deus trabalhar. Não existe cura gay porque essa situação não é uma doença. Agora existe o milagre de Deus. E o milagre é perfeito. Então, se ela pode orar para que aconteça um milagre na vida dele, pode sim. Mas é bem complicado. Se tudo o tempo que ele teve na igreja o milagre não aconteceu, agora que ele saiu vai acontecer? Sei lá, tenho lá as minhas dúvidas. Mas por hora, dizemos que essa mulher está certa. É abraçar o filho e trazer a ele todo o carinho para que ele se sinta bem. Porque é um momento bem difícil na vida dele se aceitar da forma que ele é. Realmente, as pessoas criticam, não estão criticando o ato do Jesse Aguiar, mas estão criticando o posicionamento da mãe em amar o seu filho incondicional. E esse amor não está em negociação. E aí nós vamos ficando por aqui. Vamos ficando, mas lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo. Mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é José Bar Moraes e não esqueça, minha voz é a sua voz e você pode contar comigo. Eu estou lá no Instagram. Eu vou lá no directo para conversar com vocês. O link está aqui abaixo. Nós estamos indo, mas voltaremos a qualquer momento com mais informações do Cospe para vocês. Então tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 minutos.